Bem, o que é um resumo básico, o esqueleto de uma história e o que são os enriquecimentos? Eu costumo dizer o seguinte, uma história é a história completa, a história que vai ser contada na minha concepção, a história que eu vou contar. E essa história, ela vai passar por lugares, ela tem personagens, ela é um, ela tem um, de certa forma é um universo, né? Dentro do seu mundo de história, né? Agora, tem uma coisa aqui, que é bem interessante a gente ver, que antes dessa história existir, primeiro tinha uma coisinha bem pequenininha, que era tipo um resumo, aquilo que não pode faltar na história. Quando a gente conta, é importante a gente ver como é que está o ouvinte, é muito importante a gente olhar nos olhos. Aqui eu não venho exatamente com essas técnicas, que são as técnicas de fala, né? Para vocês terem uma ideia, é o curso que eu ministro, que tem até nessa agenda aí, é o curso Contando com Arte, que agora é só no ano que vem, né? Mas, que acontece no espaço, né? Que é o espaço Tapete Mágico, onde tem histórias e tudo mais, ele tem 64 horas de duração. Então, imaginem, e duas horas por semana, no total são oito meses, essas duas horas por semana não são à toa, já me propuseram, ah, 64 horas você dá em duas semanas? Não. Esse amadurecimento é fundamental, sabe? Para que a gente exercite e pegue histórias novas e aprenda histórias novas, né? Hoje já estou praticamente na décima quinta, décima quarta, eu acho, décima quinta turma, né? Tem três anos já que esse curso acontece, né? Então, aqui a gente tem um trabalho voltado para esse sair do papel e vir para a fala, dentro da minha concepção, da minha forma de contar. Então, se eu estou ali com o papel e estou com a história sendo contada e tenho o resumo e a história, como é que é isso? Comparando é o seguinte, gente. Se eu escuto uma história, por exemplo, e pego e faço um resumo, ou se eu, vocês podem fazer um resumo da centopeia, da zero-opeia? É um resumo, é aquilo que, aquilo que é básico e necessário na história para ela não perder as suas características principais, perder o seu enredo, para ela não ficar diferente, senão seria uma outra história, né? Se eu no lugar do boi já coloco um camelo? Ou no lugar da barata eu coloco, por exemplo, aranha, tem oito patas, né? Aí já muda, né? De certa forma. Então, bom, já passa a ser uma outra história, mas... O que eu pego são, primeiro, os personagens, aquilo que acontece que realmente é fundamental. Se eu não disser que ela está amarrando as patas, não vai ter o sentido de chegar a ser zero-opeia. Se eu não lembro que a barata tenha zero patas, e eu falo nenhuma, não lembro que é zero e que é zero-opeia, eu não estou justificando... Eu falei barata, né? Ah, é porque lá com o karate, já não pode mais andar, né? Porque não tem nem as duas patinhas para trás, né? Então, aí, o contador de histórias tem desculpa a tudo, né? Não, eu me confundi mesmo. É a cobra. Mas, se a cobra, ela está ali na história e ela tem as zero-opeia, mas isso vai justificar o nome da história, né? É importante. Várias coisas são importantes. Agora, se eu estou escutando uma história e quero... Poxa vida, eu quero saber o seguinte. Vêm os contadores de histórias aí, eu fui ver uma apresentação. Uma história legal, mas quando eu comecei a anotar, que eu estava anotando, assim, a primeira fala da história, eu perdi a história no meio do caminho. Não é assim? Inclusive na sala de aula, né? A gente vai tentar anotar, a pessoa está falando, a gente perde. A gente nem entende o que é a história. Bom, daí o que a gente faz é um trabalho que eu costumo chamar de palavra-chave. É como um roteiro, né? O que eu faço? Tem uma pessoa contando histórias e está contando a história da zero-opeia, que a gente trabalha com essa história como base para compreender esse processo. Zero-opeia. E eu estou ouvindo um pouco legal, eu quero contar essa história. Vou lá. Centopeia, muitas patas. Encontra barata, seis patas. Centopeia, amarra. Segue, encontra boi, quatro patas. Centopeia, escuta, amarra. Segue, encontra macaco, duas patas. Sempre igual um roteirozinho, né? Amarra, fica com duas. Encontra cobra, zero. Amarra, fica com zero, vira zero-opeia. Nem preciso botar vira, né? Zero-opeia. Reunião bichos. Carrinho. Culpa é de quem? Um joga a culpa no outro, de alguma forma que seria resumido que eu entenda. E centopeia diz que ela é centopeia e feliz. Segue sua própria ideia, enfim. Aí eu boto o final. Pois é, mas aí que está. Eis a questão. Poderia ter botado chora. Algumas pessoas fariam essa palavra-chave com outros pontos. Essa é uma parte um tanto livre. Só que eu vou contar a história mais fiel ou menos fiel, de acordo com a percepção. Olha o chora aí, ó. Entrando, estaria mais fiel. Mais próximo, né? Então, o que a gente faz? Colocou ali tudo que conseguiu colocar? Gente, escutou a história, fez a palavra-chave? Chegue em casa e escreve um resumo. Ou seja, escreve uma historinha curta com aquilo. O resumo é em compactar a história com o enredo mínimo que ela pode ter, mas de uma maneira que dê para compreender, porque é uma história. Uma pessoa que lê um resumo, ela entende a história. Mas uma pessoa que vê as palavras-chave, ela olha aquilo e fala assim, o que é isso? Cruz credo. Não entende nada, né? Centopeia, barata, seis. Amarra. Só falar, cruz credo. Né? Simpatia. O que é isso? Então, antipatia, né? Bom, aí a pessoa olha para aquilo ali, e só quem vai entender, geralmente quem entende a palavra-chave é quem fez. É igual o roteiro de aula. Pergunta para o professor aí. Você vai pegar o roteiro e dizer assim, não vai entender nada. Quem entende é o professor. Está aqui o meu aqui, ó. Está aqui, ó. Tá, vocês vão pegar e falar, ah, que legal, eu vou, né? Tudo bem, quem escutou a história toda, que é essa palestra, vai olhar e falar, ah, que legal, pô, agora eu estou lembrando até de coisa, né? Tal, né? Mas eu olho para aquilo ali e sigo, porque existe esse roteiro mental. Ou seja, existe a história. Eu tenho a palavra-chave aqui no meu caso dessa aula, tenho o resumo da história e tenho a... da história, o resumo da aula, né? E tenho a aula acontecendo, que é isso aqui, é esse momento nosso. A história é semelhante. Eu posso ter as palavras-chave para não me esquecer de algum ponto ou de outro. Eu posso ter um resumo, que é onde eu vou me basear para fazer os acréscimos e tenho a história no total. Tá? E aí sim, enriquecer a história é trazer ambiência, é, de certa forma, vivenciar essa história, entrar nos personagens e mergulhar e passear de um ambiente para o outro. Mas como é que é isso, rapaz? Como é que faz... Bom, e é sobre isso que a gente vai falar agora, nesse momento. Mas uma última comparação que eu faria é a seguinte, palavra-chave, resumo e história, eu comparo com uma caminhada, por exemplo, um trajeto. Vamos supor, é que eu me perco um pouco, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou pegar outro trecho, tá? Um trecho que eu me identifico mais, que se for aqui eu vou me perder, né? Vamos pegar um trecho que é o seguinte, da reta da penha até a rodoviária, tá? Aí eu não me perco, né? Então, da reta da penha até a rodoviária, moro há pouco tempo na Grande Vitória, né? Então, assim, nem tão pouco, né? Mais a pouco. Não conheço tudo, né? Da reta da penha até a rodoviária, como é que é? Bom, existe um caminho que é um caminho mínimo. Esse caminho mínimo, que é o pegando mais curto, ah, tô atrasado, meu ônibus vai sair Agora, peraí, eu posso também sair sem pressa, sai, eu paro na reta da penha, passo ali num lugar, tem que comprar isso, vou ali e compro, né? Aí passo no outro lugar, opa, tá chegando a hora do almoço, eu vou pegar um caminho aqui porque ele por dentro tem um restaurante. Aí como? Na volta eu retorno para a Avenida Vitória, eu vou seguindo, opa, atacadão São Paulo, tava precisando comprar um negócio que tem aí. Entrou, fazendo propaganda, não tem nada, não patrocina aqui não, tá gente? Mas é porque eu tô lembrando do roteiro, né? Aí quando passo por lá, vejo o que tem que ver, oh, peraí, tem que entrar nesse caminho também, pra passar por ali, fazer um lanche e tal lugar, pegar um documento, mas no final eu chego na rodoviária e compro, por exemplo, a minha passagem que eu tenho que comprar lá. Ou seja, eu tenho o caminho mais curto, tenho um caminho que pode ter variações, mas que vai desembocar lá. Eu comparo as histórias no seguinte sentido, o caminho mais curto é o resumo, é um caminho e é o mais curto. E o outro é a história sendo contada. Eu posso no outro dia fazer o mesmo caminho, sair dali e chegar no rodoviário, mas passar por outros lugares um pouquinho diferentes, no mesmo roteiro, tá? Eu não tô falando que eu vou por Maruípe, não, tô falando que eu vou por ali, né? Sim, acontece que tem um outro ponto que é o seguinte, e se eu for explicar pra alguém como é que chega na rodoviária? Eu vou falar, ó, o seguinte, você tá na Reda Penha, você segue aqui, vira ali, vai passar na frente do prédio da Sedu, vamos supor que eu vou pegar algum ponto de referência, continua seguindo a Avenida Vitória e aí lá na frente você vai encontrar uma curva, né? onde você vai passar por uma passarela e segue adiante, nessa curva você vai passar por uma rua que tem um comércio bem movimentado, tem o Baneste, tem isso aqui e tal. Eu vou passando os pontos-chave até o momento em que eu chego, passou pela Vila Rubim, né? Passou antes pelo Parque Moscoso, Vila Rubim, rodoviária. Olhem só, o que que a pessoa vai anotar? Vai anotar os pontos de referência, que são o quê? Palavra-chave, é uma comparação pra gente entender um pouquinho. Se uma pessoa nunca esteve em Vitória, pega aquele roteiro, vai falar assim, nossa senhora. Hein? É, nossa senhora da Penha, nossa senhora da Penha. Vai olhar e não vai, né? Não vai nem saber do que se trata. Agora, se ela tem o mapa, ela já tem a noção, o mapa da cidade, aí, não sei o que e tal. Eu costumo comparar com o seguinte também, com a construção de um prédio ou de uma casa. Onde a base e a fundação são as palavras-chave. Mas, com as palavras-chave, a gente não sabe o que é a história ainda. Só quem tem o projeto na mente, ou seja, só quem escutou a história, através das palavras-chave, sabe o que é. Através da fundação, eu quis dizer, a gente não sabe o que vai ser o prédio. Mas, quando a estrutura se faz, a gente já sabe. Opa, isso é um prédio comercial, isso é uma igreja, isso é tal, né? Eu tenho uma noção, uma casa, né? Porque a estrutura já está ali, aí falta o que? O acabamento. Então, fundação, base, é palavra-chave. Estrutura, o resumo. É o básico para ter a construção. E o acabamento é a história sendo contada, né? E o acabamento é a história.